Mais um Mega Autenticado do DJ Vai Luan, vai Luan, vai Luan, vai Luan Luan WS Luan WS Se prepara, eu tô chegando aí, manda ela é bailão E hoje eu vou trair, abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o time é assim Se prepara, eu tô chegando aí, manda ela é bailão E hoje eu vou trair, abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o time é assim Se prepara, eu tô chegando aí, manda ela é bailão E hoje eu vou trair, abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o time é assim Ela via, cê pediu, cê vai tomar Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estocou Ela pediu pra me dar tapa no popô Cê pediu, cê vai tomar É só botada, botada, muito forte no tempo Cê pediu, 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 c L.A. da O.C.K. no beach 1-5-7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Iranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostenta Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostenta Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui é o crime ostenta Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pro livro, que tá de peça na mão Senta pro MC, que tá de peça na mão Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Luan WS Luan WS Luan WS Então se prepara e vem fazendo assim E se eu te disser pinhar o moleque é boladão Faz a pose Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose Faz a pose Que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose Eu gosto demais Da mala Maravilhosa Sentada na vara Eu gosto demais Da mala Maravilhosa Sentada na vara 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 Maravilhosa Maravilhosa Aqui é só prazer Amor Eu jamais vou te dizer Que eu vou Te namorar Me comprometer Isso não vai dar Mas se quiser fudir Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Tu vai se fuder Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar Eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar, tu vai se fudir Ela tá quieta, ela tá quieta Ai, vou te botar sem dor, sem dor Ai, joga, você tá louquinha de lulô, de lulô Ai, vou te botar sem dor, sem dor Ai, joga, você tá louquinha de lulô, de lulô Luan WS